Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti Desde o último dia 4 de outubro está no ar o Canta Comigo Team na Record Com a apresentação do Rodrigo Faro A escada da fama nem sempre é fácil 88 competidores estão lá cantando como se fossem adultos Agora tem uma novidade O que você não sabe é que tem uma goianinha lá É isso mesmo O nome dela é Letícia Lopes Ela tem 16 anos e mora aqui A gente vai bater na porta, a gente vai conhecer essa adolescente Que vai dar muito orgulho pra todos nós goianos Letícia? Sou eu Ai que bonita Obrigada Que prazer te conhecer O prazer é meu Tô bem com você Menina, que honra pra gente Quero saber tudo sobre você Vamos sentar? Vamos Quero saber tudo sobre você Você nasceu aqui mesmo em Goiânia? Nasci É E vem cá, 16 anos, bem jovem Canta desde quanto tempo? Acho que desde uns 3 anos Eu acho que na verdade eu cantei primeiro e depois eu comecei a falar O que você lembra que você cantou primeiro assim, uma música inteira? O que você lembra da primeira música? Eu lembro de uma música que eu cantei na igreja, eu acho que eu tinha uns 7 anos Eu acho Canta pra gente Canta comigo É aquela clássico da Aline Barros Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, o meu estado Vem cá, me conta Como que é ser uma criança que canta em festa de família, na escola? Não, porque eu nunca cantei Eu já fico imaginando que eu ia ser assim Ia estar em tudo, mas cantando de jeito E como é que foi ser criança de jeito? Ah, eu acho que cantar pra mim é a melhor coisa que eu faço da minha vida, né? Um pouco chamava, na escola, na família Chamava, eu lembro que uma vez eu fiz até um show de talentos no colégio Foi a primeira vez que eu me apresentei assim pra muita gente E eu tava assim, meu Deus, não tô acreditando Então é sempre muito bom, sabe? Compartilhar minha música com as pessoas Gente, essa menina, ela é um espetáculo Eu quero saber uma coisa Televisão, você sonhava com isso? Nossa, sempre foi um sonho da minha vida, sabe? Poder mostrar pra mais pessoas o que eu gosto de fazer Que, na verdade, faz parte de mim já a música, né? Então, meu Deus, eu nem imaginava o que estaria acontecendo Letícia, como é que você foi parar lá, Letícia? Me conta que eu tô curiosa Ai, meu pai Foi assim, minha professora de música Ela me indicou Eu faço aula com ela desde os meus nove anos Então, assim, ela tem me acompanhado nessa trajetória E ela me indicou pro pessoal do Canta E aí eu fiz todas as audições Quando eu vi, eu já tava... Eu me dediquei muito Tenho me dedicado pra chegar lá e arrebentar Fazer uma ótima apresentação E quer ver o número máximo? Sem jurados lá, em pé, cantando contigo Eu quero Sem jurados cantando comigo A mãe sempre é a pessoa que sonha tudo, né? Ah, com certeza A mãe tem sonhos intensos, né? Pra cada filho A senhora canta também? Assim, hoje, na verdade, eu acompanho ela, né? Ela é líder Ai, não canta? Canto, faço beck no grupo de louvor Que bonito É uma família de pessoas que cantam Isso E já no quarto da Letícia Primeira coisa que eu vi O que é isso? Canta comigo, Tim É pra trazer boas vibrações pra gente Pra já entrar no clima Pra entrar no clima Já pra decorar aqui Ai, nossa Você é compositora também? Eu tenho algumas composições, sim Tem uma coisa sua pra gente que escutar? Tem uma que eu fiz que fala bastante do que eu sinto a respeito de Deus Eu sou uma pessoa que crê bastante em Jesus E o refrão de uma música que eu fiz é assim Por que me amou tanto assim? Por que sofreu por mim? Se humilhou, enfim Porque morreu em meu lugar Não, toma meu coração pra você Você canta muito A emoção já tá... Tá chorando já Eu sou muito chorona E assim, quando se diz respeito à filha É aí que a gente chora mesmo Eu acho que eu vou chorar Que eu vou vibrar Que eu vou me emocionar Vou me encantar Porque a Letícia, ela coloca muita emoção, sabe? Em cada canção que ela canta Então, assim, eu acho que Ela vai conseguir, sim, levantar É... 90 jurados Eu posso pedir um... Sim Eu posso pedir um negocinho? Eu gosto de pedir um trem diferente, sabe? Só diferente, seria difícil pedir uma coisa normal Canta vocês duas pra mim Vê como é que é que vai ficar a sintonia Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Convido o pessoal pra te assistir Próximo domingo, na Hora do Faro Pessoal, nesse domingo agora Na Record, no programa Hora do Faro Às 3h15 da tarde Eu vou estar participando do quadro Canta Comigo Tim Então, conto muito com a sua audiência Com a sua torcida É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Pessoal, no programa Hora do Faro Pessoal, no programa Hora do Faro Pessoal, no programa Hora do Faro